Se você clicou nesse vídeo é porque com certeza quer saber quais são as tendências do mundo da beleza de maquiagem pra 2023 porque quem se antecipa economiza dinheiro, falei isso no último vídeo que era de tendências de looks e repito aqui. Hoje nós vamos focar em beauty que eu amo, eu tenho uma linha de maquiagens dermocosméticas junto com a farmestética então assim gente, esse é o meu mundo, eu estudo todos os dias, eu amo maquiagem, vocês sabem disso tô na minha zona de conforto e tenho muita coisa pra ensinar. Sem muitas delongas, pra 2023, já temos isso em 2022, mas pra 2023 mais forte e instaurado do que nunca em primeiro lugar temos a naturalidade. Sim, não estamos falando só de maquiagem, estamos falando de tudo, em modo geral, beleza, em modo geral. O que é a naturalidade? Primeiro, se a gente voltar lá atrás, pra como a maquiagem se comporta pra nós mulheres a gente vai passando por etapas, né? Vou dar o exemplo da sobrancelha, né? Lá atrás a gente tinha aquela sobrancelha fininha então as mulheres tinham que ficar depilando o tempo inteiro a sobrancelha, ficar fazendo a sobrancelha o tempo todo depois com a evolução e as estéticas e a moda, a gente ficou com aquela sobrancelha super marcadona e todo mundo foi fazer rena. Muita gente fez micropigmentação sem nem precisar quem precisa, beleza, continue fazendo porque ter uma sobrancelha certa faz toda a diferença, nossa, na harmonia do nosso rosto e aí depois vieram as sobrancelhas selvagens, né? Que não é uma tendência dos mil e vinte e três, é uma tendência dos mil e vinte e dois que permanece, perpetua em dois mil e vinte e três. Mas se a gente parar pra analisar bem, cada vez mais a ideia é que a mulher, nós mulheres em modo geral fiquemos menos refém da beleza. O que que significa isso? Não significa que você deixa de se arrumar, deixa de se embelezar mas significa que você começa a perder menos tempo com a beleza nós não somos mais aquela mulher lá de trás ou pelo menos a maioria de nós não é mais aquela mulher lá atrás que só fica em casa cuidando dos filhos hoje a gente é tudo, a gente é mãe eu sou mãe só de fridelena por enquanto, mas a gente é empreendedora, mãe, esposa girl boss, dono de casa, a gente é tudo então a gente não tem tempo pra ficar quatro horas num salão, por exemplo fazendo uma unha de gel cês entendem? Então assim, tudo que é natural vem com uma força absurda no mundo de beleza e maquiagem isso significa que unhas naturais são mais bonitas sobrancelha natural é muito mais bonita boca natural é muito mais bonita então a desarmonização facial, ela vai vir com tudo principalmente da galera, tirando o preenchimento a gente já viu esse comportamento com as blogueiras que foram as mesmas que fizeram as pessoas fazerem preenchimento labial agora elas estão despreenchendo a boca então voltando a ser natural cílio, sabe aquela extensão de cílio que foi uma febre? que eu sempre achei brega por sinal a não ser aqueles que são bem naturais mas assim, de 10, 1 eu via e pensava hum, interessante mas os cílios, por exemplo, cai por terra total breguíssimo, quanto mais natural você estiver mais fashionista você será em 2023 uma salva de palmas deixa um like nesse vídeo se você acha que isso é assim a nova geração eu amo a nova geração da maquiagem, da beleza porque faz a gente ser muito mais funcional e menos artificial e menos noiada não fica perdendo tempo, sabe? com bobeira cara, você alongar um cílio não vai te deixar mais bonita em hipótese alguma, sabe? isso tudo é muita moda claro que se você se sente linda, maravilhosa, perfeita mantenha, amiga estamos aqui só pra conversar você não precisa mudar a sua vida mas eu não acho que valha, por exemplo o tempo que você gasta em procedimentos a sua beleza não é sobre isso e a gente sabe muito bem disso que a beleza tá aqui dentro o que a gente faz externamente tem que ser coisas pra evidenciar então pra mim, assim, chegamos finalmente no momento da minha vida eu tô muito, muito, muito feliz se você é nova ou novo por aqui seja muito bem-vinda ao meu canal eu sou a Letícia Secato por aqui a gente conversa sobre tudo moda, beleza, maquiagem conselho amoroso, tudo é um canal leve, positivo, de amiga pra gente trocar informações legais sempre com muito conhecimento e uma vibe boa porque eu acho que isso falta no mundo hoje em dia então já se inscreve no canal ativa o sininho tem vídeo novo toda terça e todo domingo às dezenove horas tô aqui batendo ponto e te esperando quero te agradecer por ter visto o último vídeo aqui no canal que vocês amaram já tô aqui, ó colocando os comentários aqui na tela e o próximo vídeo vai ser o seu comentário que você vai deixar aqui agora bota assim, lê, me posta e deixa um comentário combinado? vamos falar dos dermocosméticos essa palavra dermocosmética veio com tudo agora você só vê isso propaganda dermocosmética dermocosmética amiga, dermocosmética é a nova geração mas também é o novo golpe do mercado olha aqui pra mim dá um zoom aqui nos meus olhos e presta atenção às vezes o produto não tem absolutamente nada ou tem uma gota de ácido hialurônico e as empresas estão chamando de dermocosmético eu acabei de passar pela feira de beleza internacional de beleza em São Paulo e eu fiquei frustrada tanto que eu não postei nada no meu Instagram só reclamei por quê? não vi nada de inovação não vi nada de verdadeiro cheguei em vários estandes perguntando das novidades aí todo mundo ai, são produtos dermocosméticos eu falei, sério? o que que tem de dermocosmético? juro, gente olha, meu time que tava comigo lá tá de provas comenta aqui embaixo eu cheguei num estande e a moça falou assim essa máscara de cílios é dermocosmética eu, gente fiquei pensando o que que tem, né? porque eu entendo do rolê, né? gente tem minha linha dermocosmética real, oficial tá? que não é roubo ai, eu nossa o que que tem de dermocosmética? aí a moça óleo de argã gente desde quando óleo de argã é inovação? há quantos anos a gente vê óleo de argã em composição? não cai nesse golpe é só golpe juro produtos dermocosméticos da nova geração primeiramente você não vai encontrar com preço baratinho 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 não vai se você achar um produto dermocosmético ele tá, sei lá 10, 12 reais fake news porque o ativo por trás de um produto dermocosmético é caro se o produto tiver ativo de verdade quantidade suficiente pra fazer tratamento em você ele não vai ser baratinho 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 claro que não precisa ser uma fortuna mas precinho é muito difícil achar tá? então confia em mim que eu sei do que eu tô falando tô junto com a farmestética que é o laboratório que faz as minhas maquiagens e assim sério vocês não tem noção do quanto esse mundo manipula pra caber em uma trend então 2023 a vibe do dermocosmético é muito forte inclusive nós vimos a Chanel lançando uma nova base que é dermocosmética sim eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link dos meus produtos que são dermocosméticos de verdade só pra concluir o raciocínio a ideia do dermocosmético é justamente a mesma ideia da naturalidade por quê? quando você passa uma maquiagem no seu dia a dia que você sai de casa faz ali sua make você já tá tratando a sua pele então você não precisa ter mil produtos de skin care mais mil produtos de maquiagem passar um depois passar o outro não o produto atua na sua pele facilitando a sua vida você precisa carregar menos coisa precisa perder menos tempo essa é a ideia da nova geração vamos entrar um pouquinho em detalhes quando a gente fala de sombras detalhes da maquiagem hoje por exemplo eu tô com uma sombra rosa e um lápis preto essa estética dramática ela vem e ela é legal ela remete lá aos anos 2000 remete também aos anos 90 aquele borrado aquela coisa dramática que parece que eu acabei de vir da balada vamos falar de sombras blushes delineados maquiagem em modo geral já tem alguns meses que eu falo isso com vocês e já é tendência desde 2022 pra mim não tem nada novo só reforça ainda mais a estética que é a estética clean o que é a estética clean? lembra daquela make que você fazia lá atrás que ela tinha aquele degradê aí ela era meio prata assim preta no final ou aquele olho todo preto e isso caiu por terra temos agora um toque de drama temos né já dei spoiler no meu olho e já falamos sobre isso mas em modo geral a maquiagem clean é o que domina hoje em dia o mercado da moda e é a tendência de 2023 como que você sabe disso Letícia? passarela gringas as grandes modelos editoriais todas vêm com essa vibe clean e entrando nessa vibe clean a gente já entra na vibe das bases dermocosméticas com o efeito blur que é aquela base que você passa e não tira o seu defeitinho da pele não tira a sua característica assim né quem tem sardinha permanece com a sardinha essa é a tendência da nova geração também outra coisa embutida nesse clean é o glow então antes a gente via aquela base rebocão lembra? quem é da época foi qual? foi o Ruby Rose que lançou uma base rebocão que eu lembro que eu comprei pra testar era baratinha e me entulhou de espinha na época e a dermocosmética não existia tanto e eu também não tinha muita grana pra investir mas quem lembra dessa época quem é dessa época comenta aqui acabou agora você tem o glow você tem uma pele mais blur parece que você arrastou pro lado o dedinho no efeito Paris do Instagram e é isso você não tem mais aquele rebocão pesado que você parece que é outra mulher 2023 é o estilo de maquiagem que a pessoa olha pra você e fala nossa como você é linda e não nossa você tá outra pessoa acabou você tá ultrapassadíssimo cuidado quando você vai ser madrinha de casamento formanda noiva pra você não ficar muito break night achando que você só fica bonita quando você tá com uma make pesadona ah Letícia significa que eu não vou mais usar sombra colorida amiga você vai usar o que você quiser uma coisa muito legal da maquiagem que é diferente da moda é que a maquiagem quando você tem um toque de criatividade tá tudo bem é só você entender as coisas que estão um pouquinho ultrapassadinhas mas no mais você pode brincar à vontade eu tô com o olho todo rosa hoje essa estética volta mas ela volta evoluída então a gente dá um toquezinho de drama num lápis preto que é uma coisa que em 2022 2021, 2022 você já não via mais lápis preto agora ele volta com esse draminha relembrando lá o I2K o mesmo da moda também o da maquiagem são repetições e aí um toque diferente nisso tudo é que se você for fazer a sua sombra colorida é muito melhor você fazer ela de uma cor só igual eu tô monocromática igual os looks do que você fazer degradê degradê tá meio que embaixo em 2023 mais ainda então vai fazer uma sombra colorida faz tudo de uma cor um amarelo um laranja um azul o que seja você pode usar não tem problema uma tendência também muito legal que tá em alta já e eu tenho certeza que permanece até 2023 é o delineado invertido então eu aproveito da estética dos anos 2000 pra fazer esse delineado invertido onde eu não puxo em cima eu puxo de baixo para cima achei muito legal chique e criativo pontos de luz também serão super legais em 2023 você pode encher sua cara de strass que não tem problema não vai exagerar tá amiga mas se quiser exagerar também não tem problema mas usar um pontinho de luz aqui um pontinho de luz ali não tem problema lembra que no último vídeo que foi sobre looks eu falei que os neutros estão muito em alta então você pode usar um look todo neutro uma maquiagem neutra com um pontinho de luz aqui que vai ficar legal eu acho fofo eu acho criativo eu acho que maquiagem gente sério é criatividade eu amo delineado duplo eu amo quando vem a make só no côncavo eu acho super legal então já falamos da naturalidade da sombra sem o degradê já falamos do monocromático colocando a sombra de uma cor só agora se tem uma parte da nossa vida que a gente não vai ficar naturalzinha é o corpo lembra que eu falei das bases que são glow que tem esse toque iluminado de pele molhada aquela coisa mais natural também teremos o glow no corpo mais um ano e eu amo manda glow que tá pouco olha só essa bruma é nova geração exatamente eu acho que ela descreve exatamente a tendência de maquiagem 2023 pele iluminada corpo iluminado peitoral iluminado gente fica um sucesso às vezes você tá com uma make nada mas você tá super glow rosto glow corpo glow é isso você entendeu tudo você tá na frente de todo mundo também observamos no tiktok eu já falei disso há sei lá seis meses atrás num vídeo de coisas que estavam bombando no tiktok é o delineado metalizado nós temos o metalizado como o trend de 2023 nos looks e na maquiagem não precisamos ser diferente delineadozinho metalizado pontinho aqui no início do olho metalizado é um spoiler fashion pode ser que pegue sim eu já quero o meu inclusive falando mais uma vez de tendência de produtos os produtos cremosos multifuncionais serão a aposta 2023 comenta aqui se vocês quiserem que eu desenvolva algum babadeiro dermocosmético que eu desenvolvo mas nada mais é do que aquele produto que ele serve pra você passar na boca o sticker também serve pra passar como blush também serve pra passar como sombra ele serve pra tudo por quê? porque na nova geração as mulheres ó não perdem tempo é funcionalidade é naturalidade é isso que vem pro 2023 e na boca o que a gente vai usar? tenho certeza que vocês já sabem só pelo meu lançamento que é o Bosse que inclusive nesse instante está esgotado se você entrar e tiver já compra tá amiga porque ele vem e acaba vem e acaba vem e acaba lip gloss permanece em 2023 passou um gloss bem pá bem maravilhoso porque lembra que você tá toda natural makezinha super clean e aí você passa um glossão na boca dá essa ideia de destaque nos lábios é muito lindo é muito sexy e é top porque esse gloss especificamente ele é dermocosmético e eu acho que vale a pena você ter um gloss maravilhoso mas nós também temos um ponto importante já que nós estamos falando de make nada a tendência é make nada se eu tenho uma make nada eu posso ter uma boca tudo falei seis meses atrás também sobre isso e agora veio a confirmação no Fashion Week batom vermelho make nada boca tudo o batom vermelho é clássico eu não chamo de trend eu chamo de atemporal porque ele assim é tudo mas eu coloco ele como trend também porque ele agora casado com a make nada faz toda a diferença tá se você colocar um batom vermelho com uma make carregada lá que você usava pra ser pra ir na festa pra ser madrinha de casamento você vai ficar brega então lembra make nada boca tudo no batonzão vermelho você vai arrasar essas são as tendências de maquiagem 2023 tava pensando se esse vídeo tiver muitos e muitos e muitos likes e comentários fofos das minhas amigas aqui eu podia trazer um vídeo só de make tipo só de produtinhos de maquiagem que eu acho que vale a pena inclusive comprei hoje essa paleta da Mari Saad gente que perfeição sério Mari é uma marca de make que eu amo Mari Saad que ela tem bem esses tons inclusive minha sombra é dessa paleta aqui posso trazer um videozinho desses quem sabe só se vocês quiserem interagirem muito é isso amiga já temos looks tendências 2023 já temos maquiagem a gente já sabe que essa estética clean vai vir com tudo com pontos de destaque agora é com você arrasa lembrando que sua beleza vem de dentro pra fora qualquer coisa que você colocar com um sorriso no rosto vai ficar ainda mais maravilhosa um beijo tchau 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 tchau